Nesta porra, é as meninas! E quem tá começando o ano de 2016 solteiro, joga a mão pra cima e faz barulho, eu quero ver! Alô sua cara, hein! Agora o bicho vai pegar, hein! Quem tá feliz, joga a mão pra cima e faz barulho! Treme, treme assim, alô barulho! Tu tá preparado? Mostra como é aquela rocha, deixa eu ver, vai! E vai ligar, e vai! Olha que a mambo deira água, bruno solteiro, jogou! Uma só feita caralha, sabe a vida da dor! Eu tenho um cara de santo, de pouco não tenho nada! E pra ficar bonito, quem sabe ação? E se você tá de deprê, se se crima amada, comigo é assim! Mas se você tá de deprê, se sentindo mal amada, comigo é assim! E pra ficar bonito, quem tá solteiro, canta aí! E pra ficar bonito, quem tá solteiro, canta aí! Você não quis... Você não quis... E foi daquele jeito, foi da pra ficar bonito, quem tá solteiro, canta aí! E pra ficar bonito, quem tá solteiro, canta aí! Tapa de blusinha amarela Tem passadinho que é bem lancada Eu sei quem sabe então Tapa de blusinha amarela Prende seu telefone, mas ele me deu atenção E aí eu queria pegar a amiga dela no celular E na minha mão, já não incomoda Mas quando eu vier a amiga do chico E aí eu queria pegar a minha filha Vai vir pra cima dela Eu fui na próxima, chama-se a atenção E só quem tá feliz, solta a voz de dor Você não quis Ou sua amiga quis, e foi daquele jeito Você não quis, já tu todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando 99% anjo, perfeito E aí? Aquele 1% é vagabundo Safariano, quem sabe canta o céu Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safariano, sim Safariano, é lixo Safariano, nós gostos e vai, vai, vai Que isso? É só 1%, Alô, bananinha Fl называется Eu ligo não pro dia no estilo do rumo Tô meu bem, meu amor Aquele 1% é vagabundo Safariano, pra ficar bonito Só vocês eu sou, tô namorando todo mundo Anjo perfeito, mas aquele 1% Aquele 1% é vagabundo, alocaiteiro Tira o pé do chão e vai, tô namorando 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo, safado e elas gostam Só 1% Quem gostou, solta um gritão aí Quem curte o avesso lá em Santarém, joga a mão pra cima aí E eu já cantei lá, hein Alô Buti, tonight, festas aí, eventos Muito obrigado pela oportunidade de cantar pra moçada bonita de Santarém Pra mim é sempre um prazer poder voltar nessa terra Onde tem mulher gostosa de verdade, viu? Olha só Dizem que lá em Goiânia É a capital do Goiás E a galera tem mania de dizer que Goiânia é a capital das mulheres bonitas Só diz isso quem nunca vem em Santarém E nunca passou um final de semana em Altar do Chão Pra saber que aqui é mulher gostosa de verdade O açaí dessa terra é muito bom, viu? Olha só as pernas das paraenses, que delícia É as pernas mais bonitas que eu já vi Pensa no açaí bom Outra coisa, quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Albert lá do Celeiro Beer Foi a pessoa que nos apresentou aqui, que trouxe a gente Muito obrigado mesmo de coração Mais uma vez em toda a galera E o negócio é o seguinte Manda um abraço pro meu amigo Simon que veio lá do Espírito Santo Junto com a namorada Comemorar essa festa bonita pra vocês aí Feita pra vocês, de vocês E a notícia que me falaram aqui É que vai acabar oito horas da manhã Então eu só peço uma coisa pra vocês Se vocês não estiverem gostando muito Calma Calma, como é que é? Alô, Gatê Você quer fazer de novo? Pedir pra parar Eu vou dar uma segunda chance pra vocês, hein? Só mais uma Alô, Bananinha Tudo pronto? Alô, Marcelinho Coneca o teclado aqui que o menino pisou O fio saiu E ao vivo é assim mesmo, hein? Diz que tinha uns biquínis pra sortear pra moçada Cadê? Aqueles biquínis que vocês iam sortear pra mulherada hoje Cadê? Depois? Lá atrás? Me mostra que eu vou pegar e vou sortear Ah, tá aqui Tem mais aí? Traz mais um aí Traz mais um aí Traz mais um Dá mais um, dá mais um Esse é seu O que é isso? É um copo? Vamos sortear isso aqui O copinho da Dandoca aí pra tomar no estilo, na avenida O que é isso aí, irmão? É um biquínoce aí pra galera Tem um laranja e um branco, certo? O que é isso aí, irmão? E fa... Aô E quem gostou, solta um gritão aí Quero mandar um alô também pra Serra Manca, marcando presença Eu não sei se é Serra Manca ou se é Serra Manca E cap, transporte do Mato Grosso, marcando presença Saúde, paz Pra toda minha banda Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo pra vocês, é o que eu desejo Alô, bananinha Feliz Ano Novo pra vocês Feliz Ano Novo pra vocês, é prazer E fazer valer Alô, banda, quebra A partir de agora Quem manda nessa porra? É as meninas Novinha Cadê as loirinhas de plantão aí? Loirinha Toda rosadinha E a loirinha tá Ela tá que tá Doidinha pra... Doidinha pra... E a loirinha tá A moreninha tá Agora é o seguinte Esse é o hino do solteiro É assim ó Eu vou pra osadinha Eu vou pra cachorrada Eu vou pra osadinha Eu vou pra osadinha Eu vou pra cachorrada Diz A minha namorada E não olhar pro lado, quem tá passando é o bônio A porrada é bônio E não olhar pro lado, quem tá passando é o bônio Se liga assim, ó Eu duvido tu aguentar uma dessas Quem quer em mim perereca Novinho, alocínio e mania Como é que é, hein? Para na posição É hoje, hein? Que isso? O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou Eu tive uma ideia aqui, eu tive uma ideia Eu não sei se vocês já aprovam Vamos chamar uma loira e uma morena pra dançar com nós aqui? Rola ou não rola? Mas tem que tá solteira, viu? Eu queria desafiar hoje aqui Você vai marcar o seu 2016 Você vai subir aqui em cima Mas é só pras corajosas de plantão A loirinha já chegou Me ajuda a subir ela aqui Dá a volta lá Nós é forte, mas não é destano também não, né? Chegou a outra, chegou a outra Chegou a outra Pode vir, viu? Rudia lá Rudia lá Lá em Goiás nós falamos rudiar Mas é dar a volta, viu? Pra mostrar que a mulher do Pará tem atitude Elas são independentes Elas pagam as suas contas Elas vão depender de nós É pelo lado de lá, viu? Ajuda aí, ajuda aí Gui elas até ali, irmão Irmão Vem, vem, vem Como é seu nome? Poliana Alô, Poliana Tá representando todas as Mato-Grossenses Marcando presença Cadê a galera do Mato-Grossa aí? Até agora a morena chegou Moreninha Como é seu nome? Carlin Você é espanhola? Manda um alô Manda um alô pra galera de Santarém em Espanhol Deseja um feliz ano novo Feliz ano novo para todos Feliz ano novo para todos Tem mais? Tem mais? Agora eu quero ver o bicho pegar, hein? Pode ser? Alô, bananinha Velocidade 10 Tá dançando o creu aí Alguém desse ano Não tem meu irmão Eu quero ver De costa pra galera Balançando o bumbum Vai descendo até o chão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Ela dá pra nós que nós é patrão Deixa aí novinha 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 Ai meu Deus do céu! Que isso? Loirinha! Você tá preparada? Desce aí loirinha, desce aí loirinha Vem aí loirinha, desce aí loirinha É assim, vai Vem aí loirinha Vamos fazer uma espanhola com você agora, hein? Se prepara sim Ela tá aqui, tá? E ela tá aqui, tá? Doidinha pra cá Doidinha pra cá E ela tá aqui, tá? E ela tá aqui, tá? Doidinha pra cá Doidinha pra cá Pequenini perereca Pequenini perereca Pequenini perereca, pá E ela não anda Ela desfila Ela é top Dá pra revista É a mais fine Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra dançar Assim, vai Vai, 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 vai É Vou acabar com a felicidade de vocês, Swing Mania Pedi paparapá Quem gostou, joga a mão pra cima e dá um grito Olha só Olha só Alguém perdeu Uma chave aqui de uma Toyota Toyota Alô, batera, cê tá preparado? Vai! É a mais fine Eu não sei Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso A roça dela, a roça dela, a roça dela, assim Vem esperando, vem sendo o passe e o de swingueira, vai Segura na swingueira, na swingueira Já teve uma ideia, já tive uma ideia E de papara Deu uma moda? Aqui só vai Com o pé faz assim, mãozinha pro lado Balance o pescoço, pra lá e pra cá Eu disse ziquiriquitã, ziquiriquitã, ziquiriquitã Eu disse ziquiriquitã, ziquiriquitã Eu disse ziquiriquitã, ziquiriquitã Demorou Eu gosto da beijar E aí? Com o pé faz assim, mãozinha pro lado Balance o pescoço, pra lá e pra cá Ziquiriquitã, ziquiriquitã, ziquiriquitã Ziquiriquitã, ziquiriquitã Eu disse ziquiriquitã, ziquiriquitã Eu disse ziquiriquitã, ziquiriquitã Ziquiriquitã, ziquiriquitã, ziquiriquitã Valeu Swing Mania, valeu Tumate Valeu toda a galera do A Pessoa Me marcando presença Alô Almer, alô Júlio CD Um oferecimento pra vocês Fiquem com Deus, feliz ano novo pra todo mundo Alô galera de Altar do Chão Pra toda mulherada solteira Os cachaceiros de plantão marcando presença Só quem tá feliz Faz barulho aí Um beijo no coração de todos E até a próxima Se Deus quiser Alô Margrafe lá de Mato Grosso Um alô pro Rubinho De Moraes de Almeida Bruno Medeiros de Cláudia Mato Grosso também marcando presença Tainan Lira Alô Tainan Lira Tá marcando presença aí Um beijo pra você O Albert Maia também tá marcando Alô Kik Um abraço por trás meu amigo Kik é meu brother Ai Kik já Zigue-re-re-gidon Zigue-re-gidon 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 Eu te sei Zigue-re-gidon Zigue-re-gidon Eu te sei Zigue-re-gidon 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto